Música Olá gente, estamos trazendo para vocês agora a atualização do Baile Pronto 2 A gente já tem o Baile Pronto 2 no formato MIDI e também no formato MP3 Porém agora a gente está trazendo ele na versão Karaoke Uma versão que você pode estar rodando no notebook, no tablet, no computador E vendo a letra na tela Então você que não tem teclado, que você quer tocar acompanhamento com violão Ou um acordeão, enfim, qualquer instrumento ou até mesmo só com notebook também Você consegue estar rodando o nosso Baile Pronto 2 Também nesse formato em Karaoke Fica muito mais fácil Então você que quiser adquirir, nós temos nesses três formatos Formato MIDI, formato MP3 e também no formato Karaoke Para os seus eventos aí ficar muito melhor E você não precisar de músicos Você pode tocar sozinho, tocar em dupla Fica muito legal Então você pode estar adquirindo com a gente esse Baile Pronto 2 Ok? Assistam agora a demonstração Música 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 Música